Há 60 anos, ele foi preso como suspeito do crime de estupro de vulnerável em Caratinga. Segundo a Polícia Civil, ele é suspeito de abusar sexualmente do filho, hoje com 16 anos, desde que a vítima era criança. A investigação começou quando o Conselho Tutelar da Cidade encaminhou documentação sobre os fatos à unidade policial. De acordo com os relatos colhidos pela polícia, os abusos ocorriam mais de uma vez na semana e teriam começado quando a vítima tinha entre 6 e 8 anos de idade. No curso da investigação, os policiais ainda obtiveram informações de que o investigado teria abusado de outras crianças do seio familiar e de convivência de todos os familiares. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional, ficando à disposição da justiça, enquanto o adolescente já está na companhia de outro familiar. O que dizer? O que dizer? O que falar? De 6 ou 8 anos até ali, o período da adolescência. Quer dizer, nada nada aí, 5, 6, 7, 8 anos, né? Bobeado até 9, 10 anos de abuso. Como é que está a cabeça desse adolescente hoje, né? Abusado pelo próprio pai. O pai que é a maior referência de proteção, né? De uma criança. Meu Deus do céu. Vem comigo aqui, deixa eu mudar de assunto. Que bebê. Até amanhã. Şimdi.